Olá, amados! Tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem por aí. Queridos, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos meus dendróbios e como eu tenho cultivado os mais lindos dendróbios. Pelo menos é os que eu tenho aqui, que é compartilhar com você o nosso cultivo. Aqui eu já vou te mostrando essa lindeza aqui. Olha o tanto de arte que esse dendróbio deu, gente. Eu estou maravilhada. Olha que coisinha mais linda que ele é. Perfeito, né? Esse aqui é o Tirsifloro, um dendróbio que há uns dois anos atrás ele quase morreu. Coloquei ele numa madeirinha, ele não se adaptou muito bem. Depois eu transplantei ele aqui nesse vasinho de barro. Gente, ele está maravilhoso. O ano passado ele deu duas artesinhas florais e esse ano ele está com nove, se não me falha a memória. Olha o tanto de raiz que ele está. Perfeito, lindo, está bem raizado. Plantado aqui com cascas de pinos e pedacinhos de sanção do campo, se não me falha a memória, porque já tem um tempinho que eu plantei ele aqui. Mas está muito bem cultivado. E o que eu tenho colocado nele? Colocado nele, adubo orgânico. Aquela nossa misturinha que a gente fez aqui, preparou juntinho. Se você não viu, deixe no final um vídeo para você ver como que é essa misturinha que ajudou muito no desenvolvimento desse menino lindo. Olha que perfeito que ele é. Branquinho, pétalas e sépulas, labelo amarelinho. Agora, vem para cá e vamos ver esse outro lindo aqui também, ó. Esse aqui é aquele gigante que eu já cansei de mostrar ele para vocês. O ano passado ele deu 31 artes, esse ano eu nem contei, gente. Quando eu comecei a contar tinha sido 9. Aí depois foi vindo e ainda tem outras tantas, está vendo? Eu ainda nem cortei. No final, quando eu vou cortar essas que já deram, é que eu vejo a soma de quantas deram. Olha aqui, ainda tem muitas para abrir, ó. Ele é uma planta bem grande. O dendróbio densifloro é mesmo parecido com o tirsifloro, porém ele é todo amarelinho. Olha aqui, o vaso, o cachepô que ele foi plantado já até sumiu. O tanto que enraizou aqui nesse cachepô. É um cachepô um pouco mais grande. No final desse vídeo eu vou mostrar, falar para vocês como é que eu tenho replantado esses dendróbios para eles enraizarem bem rápido e não ter dificuldade para você ter essa bela floração e esse cultivo maravilhoso. Lembrando sempre que aqui no meu estado é bem quente, bem seco e os dendróbios gostam muito. Outro lindo é esse aqui, gente. Olha só que coisa maravilhosa que eu tenho aqui. Esse aqui é um presente que ganhei da minha amiga Cida, do canal Cida e Suas Orquídeas na Varanda, que é o Rose Cruster. Lindíssimo! Olha que coisinha mais linda. Ele parece muito o tirsifloro, porém ele é rosinha. Olha que coisinha mais linda que ele é. E esse labelinho amarelo, gema de ovo, que é perfeito, né? Tá gostando de ver essas lindezas? Então, é claro, né? Não esquece aquele like e depois compartilha com seu amigo para ele estar com alguma dificuldade aí de cultivar dendróbio. Olha que a dica bacana. Eles já vão florescendo e brotando. Olha aqui os brotinhos mais lindos, ó. Olha que lindinho. Esse aqui está vindo dois brotinhos até agora, mas às vezes sempre vem mais. E bem enraizado também aqui nesse cachepô, que é aqueles cachepozinhos maravilhosos que eu gosto de utilizar de sanção do campo. Olha que gracinha que está isso aqui, gente. Lindo, né? Vamos ver mais outro lindo aqui? Dá uma olhada nisso aqui. Esse daqui já é o agregato, né? Um outro dendróbio maravilhoso também. Também dá em caixinhos. Esses que eu estou mostrando para vocês é aqueles que dão em caixinhos, né? Que são perfeitas, diversas florzinhas numa arte floral. No final tem uma aqui especial para mostrar para você. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Olha que lindo esse aqui. Diversas artezinhas florais. Esse já é totalmente amarelinho. Perfeito. Ele está plantado em um pedaço de sanção do campo, em um tronquinho. E eu coloquei ele aqui nesse cachepozinho de barro, só para firmar, viu? Nesse vasinho de barro, só para firmar, para ficar mais com uma estética mais bonita. Mas ele está totalmente mesmo, é num pedacinho de sanção do campo e lindo. Outro lindo que eu tenho aqui é esse maravilhoso aqui, pessoal. Olha só que lindo esse dendróbio. Eu comprei ele com o nome de Amabile. Mas ele, para mim, parece muito rosecruster, não parece? Ó, principalmente as artezinhas aqui da arte floral, ó. Tá vendo? Ele não é tão rosadinho como o rosecruster, mas olha só que gracinha que ele é. Parece muito. Olha que arte. Esse menino aqui foi um dos primeiros que eu coloquei nesses cachepozos aqui, que é lá do orquidário Melissa, do meu amigo Jânio, da minha amiga Annalice. Ele está muito bem enraizado, muito bem enraizado e cultivado aqui, né? Raízes para todo lado, ó. Graças a Deus, começou a chuva aqui em Goiás e ele está bem molhadinho, que choveu à noite. Esse menino, dessa vez, deu seis artes florais. E na hora de colocar ele aqui para filmar para vocês, eu quebrei essa arte. Olha aqui o que eu fiz aqui. Coloquei fita crepe para sustentar ele, ó. Não sei se ele não vai murchar essa arte, mas está aqui. Deu essa, essa aqui, essa arte. E tem mais três aqui, que duas ainda estão em botões. Olha que coisinha mais linda, ó. Perfeito, não é? Eu tirei foto dele à noite. Está lá no nosso Instagram, para você ver como está belíssimo. Tem mais um aqui, ó. Então, como eu disse, esse menino aqui é um Amabile. Vai estar de cabeça para baixo, ó. Dendróbio Amabile. Foi esse nome que eu comprei. Ele parece muito Rosy Crusty, porém, aqui o peceu do bubo dele é mais escuro, ó. Tá vendo? O vegetal, o peceu do bubo aqui é mais escuro do que o Rosy Crusty, ele é verdinho. Eu mostrei aí nos vídeos, talvez você pode ter percebido que ele é um pouquinho diferente. Esse lindo está cultivado nesse cachepô, como eu mostrei para vocês. E lá tem pedacinhos de sanção do campo e alguns pedaços de casca de peroba que eu ganhei. Olha só a casca, não é a madeira, tá vendo aí? Muito bem enraizado e muito lindo, gente. Essa planta dispensa comentários. Eu tenho gostado muito dos dendróbios. Não sei você, me diz aí como que está o seu cultivo de dendróbio. Por quê? É uma planta bem resistente, principalmente aqui em Goiás, que é bem quente. Então, ela se desenvolve muito bem. Olha o tamanho que está esse menino, olha o tamanho lá, tá vendo como está lindo? Então, ele desenvolve muito bem e alguns deles, enquanto está florescendo, já vai brotando. Esse aqui ainda não brotou, mas o Rosy Crusty já está brotando ali com dois brotinhos perfeitos. Gostaram da minha lindeza? Gostaram do meu cultivo? É assim que eu tenho cultivado os dos mais belos dendróbios, que são alguns que eu tenho aqui, como eu mostrei para vocês nesse vídeo. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa e que você tenha gostado. Se precisar de mais alguma informação, pode perguntar aqui nos comentários, mas já peça o seu like e, é claro, compartilhe aí com alguém que está tentando cultivar um dendróbio, não está dando certo. Aqui tem dado muito certo assim. Só mais uma dica que eu quero deixar para você. Quando você for tirar ele desses vasinhos aqui, que ele sempre vem nesses vasinhos, não é? Você simplesmente puxa ele daqui depois de molhar, vê como é que está o substrato. Se tiver um pouquinho feio, você tira um pouquinho. Se não, já coloca direto aqui no cachepô, que foi assim que eu fiz. Tirei do vaso e já coloquei aqui. E você vai sustentando com o restante do substrato que você quer colocar. No meu caso aqui, foi pedacinhos de sanção do campo e casquinhas de peroba. E está maravilhoso, está ok? Gratidão a você. Deus abençoa por nos acompanhar sempre aqui. Não esquece aquele like, que sempre é muito bom. E, é claro, o seu comentário. Me diz aí como está o seu cultivo, como está... Se é uma planta que você também gosta, os dendróbios, né? Ou qual é a planta que você tem tido facilidade aí no cultivo. Deus abençoe vocês. Até mais! Até o próximo vídeo!